Vá! Vá! Os rãs do clã não estão contentes. Minha clã é a cor de 3 mil para colocar a muralha, né? Isso é certeza Todas as caixas são minhas Mas a força da muralha está baixa Então provavelmente a gente vai ter torre destruída aqui Vamos ver Como é que está a situação da defesa aqui meus queridos Ok, acho que a força da muralha não se aplica a essa galera O lado de um estiloso na esquerda com a dos imortais De imortais De imortais De imortais não estão e nem matou E isso é estranho A galera do Ariete Eles vão nesse portão aqui com certeza Para Ariete eu tenho aqui a solução perfeita que é Nossas chamas Muitas chamas Além desse carinha aqui também Pode ficar aqui Dá para expandir um pouquinho mais aí Dá ok Aí meu mestre engenheiro pode ficar aqui Para soltar relâmpago na cara deles Tem que ser com muito cuidado Tem que ser com muito cuidado Vocês podem ficar aqui Para ativar essa torre para mim Este é que fica mais para cá Precisa acertar a galera por cima Deixa uma rataia daqui Eu não sei se ela vai estar com ângulo máximo Porque esta cidade está level 3 Mas não tem nada de Guarnição O cara está Acho que ele pode ficar aqui Você vai acertar o Ariete dele que está lá do outro lado Aí os lobos eu vou deixar aqui Por enquanto As aberrações eu vou deixar nessa parte aqui Você Você Eu vou colocar aqui Junto com uma ratalhada Essa é o suficiente Você Vamos colocar mais para cá Junto com Junto com Essas daiadas aqui Aí aqui Fica um de lança aqui O outro fica aqui Esquim os fundaeros Esquim os fundaeros Acho que vocês podem Acho que vocês podem Achei que é um dos orques negros Ele não sobe em muralha Sobe? Acho que sobe Quase certo Pode ficar aqui então Só para ativar essas dois aqui Acho que aqui pega as duas né Ok Eu tenho ainda a plaga tempestuosa aqui Acho que vou deixar ela nessa Nesse portão aqui A outra guarda Eu vou deixar aqui mesmo A outra guarda não Tem um jeito nomado né Vocês estão meio machucados Vou deixar vocês aqui E aqui Tá ativei todas as torres certo? Essa Essa É a minha maior chance De ganhar As torres Talvez aqui seja o melhor Do que a parede de pistola Na verdade Porque eles vão invadir aqui Com os bichos Do lado do gentilhoso A praga vai matar eles rapidinho Vamos ver né Votou alguém aqui atrás? Acho que não né Você Eu vou colocar você Acho que vou colocar você aqui Pra ajudar Essa torre Porque provavelmente não vai ser suficiente Só essa Os mortais estão no arete aqui Agora que eu vou Calma aí Calma aí Pausa Ah Alcança tá bom Aí sim Alcança tá do jeito que eu gosto Vamos derrubar essas torres aqui Aqui Pode derrubar essa daqui Já valeu a pena ter lutado defensivo então Vamos, 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 vamos Mais um tiro Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Acho que aqui já vai perder o alcance de vocês então pode atirar aqui Eu acho que quase destruí duas Mas só deu tempo de destruir uma O que foram os mandatos? C산-rax C산-rax C산-rax, meias? O Zery, bom Mestre! Crescente, meia Apenas pronta Vamos lá fora com vocês Clã, avançar! Clã, avançar! Clã, avançar! Clã, avançar! Por enquanto eu estou dando certo O Clã Hick deixou esse forte para mim Clã, avançar! Acredito! Sim, sim! Acredito! Sim! Sim! Clã, avançar! O portão deles aqui que eles abriram Parece o lugar perfeito para cercar eles Clã, avançar! Clã, avançar! Clã, avançar! Clã, avançar! Clã, avançar! Clã, avançar! Nós obedecemos! Ah, isso deve ser feito Clã, avançar! 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 Crã, avançar! Clã, avançar! Volta-se! 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 Slime-o-faz! Não! Vá! 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 Ataca! Vá! Vá! Estou aqui jogando com os amados ratinhos que ganharam votação Vá! 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 A vontade da Varmintida! Vá! 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 Engenheiro Quarlock! Júlia-nos! Clã-Rats! Borges, mantém um. Eu estou pronta. Sim, sim. Clã-Rats! Voila! Clã-Rats! 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 Strade-ladı-fat! Storm, verde! Conta no verme! Sh PRECAPOA! Menu-me-serou... Voila! geka-carlaughing Clã-Rat! Eu acabei de matar você gringor, você ainda tem a gente para a minha live? Como assim? E aí galera do Caio Vídeo TV, obrigado pela rede, são todos bem-vindos. Eu tenho um, Mimi! Falta alguém? Recomendação do Pauleira, valeu aí Pauleira. Recomendação. Acho que nada mais justo que eu fazer um banquete aqui depois dessa briga toda, né? Pô, matei tudo de gole, não vou repor nada, mas enfim. Ah, cânceram, cânceram! Deixem-se! Deixem-se! Gradulbringers morreu, F. Beleza Caio, aqui a gente não joga League of Legends, mas tem RPG de mesa aí, normalmente final de semana. Hoje não teve que não deu, mas amanhã aparentemente vai ter. Joguinhos de RPG mesmo de computador, tem jogo de aventura, a gente joga terror de vez em nunca, mas normalmente é mais jogo de estratégia. Ainda não tem xadrez, exatamente. Só não tem xadrez, exatamente. Ih, rapaz. Couro agressor, no fim das contas a pele dele não era nada de ferro, derrotou o gringor com pele de ferro. Dando perfurante da arma, mais 20, armadura mais 10. Engenho de combate, cita que estabiliza a aritmética para o circo, assim promete. Contou vitórias em várias batalhas de circo. Contou vitórias em uma batalha, cita que estabiliza a aritmética para a batalha. Descite do medo, foda. Descite do medo, foda. Descite! Descite! Clã-Rat Spears! Crã-Rat Spears! Skye, sim, sim! Guarda-Horned-1 Superior-1 Guida-Horned-1 Guida-Horned-1 Narisha-0 Crude-2 Blase-0 terror-2 Kennshblake-3 Wecy-2 Strass-2 Blue iron reserve-2 Greetings-3 U2 Rider-3 Jump on-2 Link inد race-3 Are you sure? Commander-1 Original- 2 Slip-4 Ga Zinf also Whv6 Está chegando ai Que ninguém, meu amigo Isso é uma coisa, não é o que eu não sou Eu vi ai Eu vi Foi obrigado E eu vi Foi Brandão Logo, em torno Eu vi Eu vi Eu vi Eu tenho que tirar os meus 57 mil espectros para jogar xadrez. Ajuda-se a matar! Eu vou matar! Ataca, ataca! Aprende, mestre! Eu vou fazer um jogo de xadrez. Eu vou regalar 1A. Prontos, prontos, DOOM! Matem esse orc fedido! Cara, o cara arrebentou, meu velho! Dordor! Clã, chifre-se! Olhe na cara dele! Jogo olho, jogo olho, jogo olho! Toma! Tem que ter 5 de vida, velho! Mas essa ficou feia pra você, Grigor Uh, move, move! Aqui! Mesmo as grandes clãs plantaram para mim! Bandeira da chama eterna! Bandeira da chama eterna! Essa bandeira é uma arte com fogo e insaciável. Banho de seus portadores com olhos lavajantes e olhos fulgurantes. Armadura de obsidiana do Moldskin. O chefe... O que é Molden? É Molden mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Molden... Com grande resiliência. Com um material afiado de obsidiana. Vai dar habilidade passiva... Tórax Termal. Que causa dano constante em volta dele. Ok. Armadura mais 15, resistência global 20% Resistência a fogo 30%. Ah, o Dados. A gente virou não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos covardes durante as batalhas. Bolas de vestida mais 5% e liderança mais 5%. Grande vitória! Agora é aproveitar aqui, né? E voltar. Aqui ele está preso. Não vai para lugar nenhum. Vem pra cá você. A gente ultrar essa rebelião aqui. Vem pra Jorte! Ou outra maneira... Ou outra maneira... Engenheiro aqui... ridar meu atinnor aqui. Eu sou ex- soldier. E aqui a gente coloca MESA DIMENSIONAL. Esse indivíduo sabe exatamente o que precisa dizer para encorajar os artesãos e técnicos subordinados a darem o melhor de si na forja dimensional. Aumenta o bolso contra infantaria, de algumas unidades ali. Mais 12% de força da arma para as equipes de armas, que é o que interessa a gente. Mais 15% de resistência a magia, que também interessa a gente bastante. Mais 5% de liderança. E pode colocar também aguentar ou morrer. Tiranos e senhores cujas palavras são lei, que oferecem esse pavoroso comando para impedir que suas tropas fujam. Mais 15% de liderança, vai dar 24% de defesa corpo a corpo. O senhor pega 100% de resistência a fogo? Acho que não. Tempestade de chamas, congelada por um mago brilhante ou feiticeiro do caos, uma coluna de fogo geratória e rompe do campo de guerra, causando muita destruição. Vamos botar a camisa do arcano. Desculpa. É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazer isso se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Aqui a gente pode colocar a defesa corpo a corpo. O perebas. Evasivo. Fico parado no mesmo lugar do Iwagá. Cuidado por sua mão. Cuidado por sua mão! Cuidado por sua mão! Precisa de 5.000. Não sei onde vou tirar esse dinheiro. Nunca tem 5.000. Tem alergia a pelo de rato, velho. Pode, Paulura. Põe a defesa corpo a corpo de novo. Ela terminou de fazer o quartel ali, boa. Clã Scribe! Mestre Engenheiro. Que no caso é vir aqui. Recrutar mais... Mais duas catapultas e um rato gigante. Eu sou Warlock. Esta cidade? Minha mente! Eu sou. Eu sou! 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 Hmm... Uma força está meio amea ainda de furto com ele. Mas é por causa do deserto estar ali em cima. Mas tava menor que o do Gringor Ixi, um barulho de tiro na rua aqui do nada Susto Aí sim, pãoleira Vem pra cá agora É, o negócio tá... Tá tenso ali E agora, pega mais moedores Moedores sem tensão, a gente tem aqueles que cuidam da daniária, né? Além de ser dedo no perfurante também Deixa eu pegar moedores Vou pegar dois deles O ratinho não dá com a 180 Os ratinhos não estão contentes Todos os ratinhos são minhas! Ai, alergia pelo de rato foda O Henrique declarou guerra no Gringor Ok, isso é bom pra mim Embora eu já tenha feito a parte mais difícil Eu vou cercar só pra atrapalhar o apartamento dele Como é que eu encontrei o Morgris? Ele tá lá em cima sempre Você vem pra nós, sim, sim Quero algo que apenas nos oferecemos O que você ganhou? O pacto de negressão pagando 600? Pô, eu aceito por enquanto Nada que um tratado não pode ser quebrado jogando de Skaver, não é mesmo? Você não, você tem o cabelo feio Esse cara libertar o Gorefanger ali embaixo Lutar sujos, livros de teorias da guerra Não são para pura salvageria e monstruosidade implacáveis Pode dar armas 10% pros corredores noturnos e corredores cruéis O que você acha que o projeto mais 10% pra corredores noturnos e corredores cruéis Ok Bom, a dano de fogo é meio inútil, mas aumenta o dano da arma, então é pra você Luta eles, sim, sim Eu já tenho dano de fogo Eu poderia esperar construir uma torre de cerco assim, né Pra ajudar o cerco aqui e ser mais fácil, ganhando menos Mas com 3 catapulta acho que não tem necessidade nenhuma de esperar, então só vamos pra porrada E pegar ouro, que eu adoro ouro, mesmo não estando jogando de anão O cara não perdoa ninguém, mano Que é o rodo é seu? Skaven, sim Skaven, sim O rodo é o rodo é a tua O rodo é o rodo Bash! Cuidem-nos! Cuidem-nos! Grande clãs, CC! Sim, você pode usar o Senhor! Warlock, move! Tome-nos! 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 Ataca-se! Tome-nos! 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 Fala-se! Tome-nos! Fala-se! Tome-nos! Não! 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 Você vai me empolgar! Pâneles! Eu vou o matar! Não! Não! Pronto! 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 A gente está movendo! Vai! Gracie! Help! Warp Grider! Warlock! Eu não tenho que usar isso aqui! Warlock! Basta! O que é que você está fazendo? É uma viagem! Vá na terra! Vá na terra! Apenas! Eu estou fazendo! Eu não tenho certeza! Eu não tenho certeza! Vou me apagar! Pronto! 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 Campeon. Tá em volta. Crianos. Calma. L Haush! Eles estão caindo. Aos montes! Rápido! 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 Engenheiro Warlock! Rápido! Aos montes! Rápido! Vem a final! Temos o vento! Vem a final! Mágica, Shremy! Hormit 1, protege! Atacem! Vá, vá! Pega, tio! Pega, 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 pega! Como o mestre deseja! Calma aí que as cataputas estão muito emocionadas. Pega, pega, pega! Haysen, corre! Lançar! Isso deve vir! Sim, sim, sim! Cuidado! Lançar! Agora! Lançar! 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 Eu vou mandar vocês sozinhos lá para o Stratts e vocês vão morrer. Lançar! 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 Jackash! Lançar! Mio Edu! Lançar! Lançar! Não se abriam! Eu... eu ainda estou aqui! Correu! Correu apanhando! Retrate! Retrate! Vocês morreram! Eu adoro a cidade dos ratinhos, hein? Eu não vou morrer! Ok! Sim, sim! Outra vitória! Me ameaça! Vou pegar level 3 aí, melhor! Minha musk! Eu sou o engenheiro mestre! Bandeira das tempestades! Essa bandeira é oceã! Rasva os céus com sua fúria! Ok! O ouro da 300 só! Lixo! Varnição! Esse é integral da cidade de Pilar! Esse aqui é só do... aqui! E lá é o próximo Romão! R$ 14 de splash! O ouro da600! Minhas billas são minhas! Cara que azul, eu poderia colocar você no level 3, mas você vai ver bastante coisa de Skaming aqui Começar a campanha hoje então você vai poder pegar bastante coisa aqui de composição de exército É uma coisa bem doida e dá certo Você vai precisar de 5.000 aqui no próximo turno Hum, envia os esclavos! Valor! 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 Falou! Ahn, aqui Nós precisamos de 5.000 em um e 10.000 no outro marco, tá difícil a situação Eu ganho! E ainda chegou o Malagur do lado, ai que beleza Como o cara tem um full stack ali? Que coisa que eles estão fazendo da vida? Ou inferiores fracos para mim e eu! Triades de Iksha, triades de Axaxin Os ensinamentos de Iksha rápida são muito úteis a seus aderentes, permitindo que eles desapareçam e reapareçam aparentemente em qualquer lugar por meio do argiloso do bloodcorp Quebra dentes! Rata atreiradora! Mantenha a boca fechada e a cabeça abaixada se quiser viver É bicho Estamos começando a liberar os monstrinhos Temperamento de fogo O entusiasmo para a violência se espalha como fogo através do exército Liderança mais 8 Alcança mais 20% para a oportunidade de lança-chamas dimensional Muito bom Guida-nos, Horned One Warlock, mestre de escravo 8.000 Arx Qual clã?! Você não tem nada de equipa armada, né? Poderia ser para você, velho. E aqui... Vou pegar mais uma ratalhada. Essas triades ali, não sei se eu... Essas são antigrandes, né? Essas são antigrandes e tem destruição de armadura. Compense. Aqui não vai custar quase nada de manutenção, então for você... Só para deixar de recente para pegar a cara do companheiro depois. Ali eu vou pilhar, provavelmente, para fazer o resto das cidades. Eu sou poderoso! Vou pegar um espaço aí. Acho que eles vão querer ir para o sofrimento de Valar. Eles não vão ver o que pensa. Olha o Gringor voltando já. Se eu conseguir chegar ali em marcha, que eu acho bem difícil, daria para defender. Pelo menos liberou a pilhagem aqui das cidades em cima dele agora. Sem ninguém para encher o saco. Nossa, por um momento eu achei que eles iriam bater no Gringor para mim. Quase fiquei feliz. O Mofoso está lá fora. O Clão Mofoso nos trouxe uma proposta, Senhor dos Jermis. A riqueza deles é lendária. Eles precisam de que alguma de suas tropas de ratos se tiram de cobaia em um experimento secreto. Permitir o sacrifício. O Mofoso enviou ratos para Shari nos ouvidos novamente, Senhor. Dois eventos seguidos. O experimento foi um fracasso, mas eles ainda têm esperança. Basta o Senhor oferecer mais uma leva de cobaias. Não tem dinheiro, amigo. Muitos mais fortes! 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 Nossa, a reposição não... Não era brincadeira não levar essa atrição aqui? Meu ordem! O Skari movido! Você poderia colocar isso aqui. Qual que é o benefício de colocar você nisso aqui? Que eu não vejo nenhum, aparentemente. Você perde liderança, perde velocidade. Não está ganhando nenhuma habilidade ali embaixo. Mas enfim, você fica estiloso então. Acho que vale a pena. Alguns guerreiros da guerra vão no topo de palanques Eles são levados por escravos e guardados pelas mais fortes da praga tempestuosa disponíveis. Um grande líder! Agora nós acertamos! Onde está o próximo agora? Mateo! Copia os anões do P. Nossa, atenção aqui meu amigo. Eu não consegui bater nessa condição que tem sete do jeito. Ah sim, copiaram? Ah, sim. Copiaram? Tentão! Espero que ele me ataque Obrigado Tá, essa bandeira aqui Tirar a essência magia Vou colocar pro Acho que é pra você, velho Você vai dar bastante dano mágico, né Tem sete ratos pra invocar Tem até uma reserva automática Você vai ver o que vai morrer aqui nessa brincadeira Ninguém? Então abraça, amigo Bastão proibido Seu artefato de Marmory com fio de ouro pode invocar as ventas da magia Mas em dentre ventas do seu usuário Se tem sua magia 10% e habilidade Bastão proibida Ah, velho O Morgan chegou ali Trolou, hein O cara veio só me atrapalhar, bicho Tô pretendo mesmo Mas agora não Tem que terminar minha briga com o Gríngor Aqui Oh, as linhas de baixo para mim, mim Orde, escute E parça Não vai morrer ninguém de novo, então Tchau Fute e morre por mim, mim Agressor confiante Confiança é chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Sobre vitórias em várias batalhas ofensivas Federância mais 2 ao atacar Dimensão da hora mais 10% ao atacar O tanque infundido Esse tanque... Esse tanque dimensional Tem um recipiente que é abastecido por fogo Tirado do núcleo de um vulcão Eu posso invocar um grupo de lançadores de... Lançar chamas dimensionais vulcânicos, aparentemente Deve ser uma unidade especial dele Porque não tem para recrutar isso Vamos ver Pode melhorar o Hyper Funa de novo E aqui... Leal até demais Defensor paranoico Não Líder natural Acho que leal até demais é boa Isso, isso Atacar grandioso o senhor da guerra é mortal Grande chifrudo cuida dele, dele No começo do turno o senhor tem chance de ganhar lealdade Acompanhando o senhor Aí eu posso colocar até no outro exército Além de todo mundo ganhar recense global mais 5% E 8 de liderança no mapa inteiro Não, não É, então, não sei As unidades dele estão parecendo normal Então eu acho que é só uma unidade especial que você invoca mesmo Deixa eu buffar os monstros, né Elixires mutagênicos As poções com infusão de pedras dimensionais Transmogrificam as cobaias um tanto inocentes Pelo menos as que sobrevivem ao processo Se tornam melhores e mais fortes As monstros vão ganhar 5% de resistência física Armadura mais 10% e liderança mais 5% Quando pegar em nível 7% ou mais Aqui é só um monte de lance prateado ali Que nem sei que ele deve estar recrutando Aqui Tempene Tempene Comérdia Não vai escrever esquerda? Não, vai escrever pra você. Vamos lá lutar então, porque senão eu vou perder. Não, não! 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 Não, não! 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 Certo! 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 Você que eu não entendi, por favor, torne a aba! Por favor, vá em cima! Ok! O Warlock Sala é o Warp Paine! Scuttlemoor! Eu estou indo para dar tempo de voar os ratos aqui. Estão os eslames! Continua em movimento! Ele vai ter um esforço! Continua em movimento! Continua em movimento! Ele vai ter uma sequência! Ele vai ter um esforço! Mas aparentemente não! Rápido! Rápido! Vá! Aperte! Aperte! Esclavos e escravos! Aperte! Aperte! Acredito? Sim, sim! Vocês estão indo para sempre atirando os caras agora? Perse regime! Aperte! 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 Aperto! Testa na O que você quer? Estou pronta. Estou pronta. Seu rapaz. Pela vez. Me dá para o Pai. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Pega ratinho, pega ratinho Quake! Cofias! Pega ratinho Iis! É isso! Wallach, move! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!